Bom, boa tarde a todos. De facto, quem deve fazer esta apresentação deve ser mais o padrinho, porque ele é que é o mentor, o inspirador de todo o projeto. Tentar fazer tão bem como o Kiko faria. Este projeto, há pouco perceberam na parte da manhã no vídeo, que foi incapaz de dizer numa palavra o que é que era o projeto. Toda a gente ficou claramente elucidado disso. Por isso vou tentar usar três palavras novamente. Não vou dizer que a diversidade faz a diferença, porque essa já usei. Mas vou tentar falar de valores, de compromisso e de inconformismo. Porque eu acho que são os três aspectos que definem este projeto. Valores porquê? Falou-se muito da entreajuda, da cooperação, das relações, dos sentimentos, dos afetos, mas nada disso resulta e funciona se não houver partida de valores, comunhão de valores. E, de facto, até há pouco estava a mexer ali no meu telemóvel, eu estava a recapitular os valores da Évris. E acho que tem tudo a ver, os valores da Évris têm tudo a ver com o projeto Ubuntu. E acho que isso é que fez a diferença numa primeira parte. Ou seja, se nós falarmos de talento, de atitude positiva, de otimismo, de inovação, de generosidade e de outras coisas mais, tudo isso são valores da Évris, mas também são valores destes jovens que eu tive o privilégio de acompanhar ao longo destes meses. Compromisso. Compromisso, em primeiro lugar, do padrinho. O padrinho é uma pessoa do meio, é uma pessoa que tem uma visão muito clara, viajou, conhece o mundo e foi-nos dando sempre inputs muito valiosos para a construção do projeto. E, portanto, compromisso do padrinho, compromisso também meu, para o querer ajudar, para o querer ser exigente, rigoroso. Todos aqueles princípios que nós às vezes usamos com as nossas equipas, para o querer também transmitir isso, em termos das reuniões temos que marcar, em termos dos timings que temos que cumprir para as entregas das coisas. E acho que ele, e compromisso sobretudo deles, porque eles tiveram sempre um enorme sentido de responsabilidade de quererem fazer. Se calhar não fizeram bem à primeira, nem bem à segunda, mas tiveram o compromisso e a responsabilidade de depois entregarem e mostrarem que, de facto, eram capazes. E, sobretudo, compromisso em quererem ouvir aquilo que nós estávamos a transmitir. Acho que isso é muito enriquecedor para quem participa nestes projetos, é sentir que as reuniões, os brainstormings, os convívios que temos, são, de facto, uma troca de experiências entre todos. E a equipa teve essa união, esse compromisso. Finalmente, o inconformismo. O inconformismo, porque vão ver, eles são dois jovens cheios de adrenalina e de energia. A própria apresentação é um sinal desse inconformismo. E espero que passe essa imagem. É inconformismo porque fizemos o logo com o Iade e não ficaram, achavam que era preciso continuar a trabalhar nesse logo e deram mais um espaço. E, portanto, o logo que hoje vão ver é um logo ligeiramente diferente. Inconformismo no espaço, porque andaram à procura de simular o espaço para dar uma visão a todos vós do que é que era o espaço, o que é que é esta ideia que eles têm em transmitir. E inconformismo porque quiseram estar cá hoje e esta semana foram nada menos do que brilhantes nos treinos, no commitment que tiveram ao longo da semana. E, portanto, isso é muito importante. Eu sou hoje, usando aqui um bocadinho a analogia com a vossa frase e com a frase que nos move a todos a estarem presentes hoje, eu sou hoje uma pessoa mais rica, de facto, porque eles me transmitiram a riqueza enquanto pessoas. E, portanto, obrigado também a todos nós por participarmos nestes projetos. Normalmente todos dizem boa tarde e nós dizemos bem-vindos à nossa mesa. Obrigada. 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 Que se divirtam e que paguem. Nós já criamos a nossa página do Facebook. Portanto, nesta sala tiverem 60 pessoas e cada um de nós tiver 100 amigos, nós vamos ter 6 mil adeptos do nosso espaço. Nós já criamos o e-mail também. O e-mail é a identidade do nosso e-mail, que é uma forma de nós comunicarmos para as pessoas. Para nós transmitirmos semanalmente a nossa cultura, o país em que estamos a explorar nesse mês. Portanto, é esta estrutura do Facebook e do e-mail. Aí no Facebook tem as receitas dos pratos, temos as exposições no meio, temos as especiarias do lado direito, em cima, e em baixo temos alguns pratos também. A dor de cabeça e a verdade dos números. Estivemos a fazer muitas contas dos FSE, tivemos a ver a contabilidade, a HCP, a comunicação, o preço das máquinas, o preço com o pessoal para pagar para os funcionários. Estivemos a ver isso tudo, muitas horas de trabalho, e verificamos que, mesmo que vendêssemos 40 almoços e 20 jantares, a um preço médio de 10 euros, e trabalhássemos 6 dias por semana, temos problemas de sustentabilidade. Isso aí, isso aí, epá, agora deu graça, não é? Mas a nós deixou-nos, a nós, a nós, a nós deixou-nos bastante tristes mesmo. Porque deixou-nos bastante tristes, mas, epá, vamos ver. Mas não, nós não desistimos. Nós não desistimos. Não é fácil, mas nós vamos continuar a acreditar. Nós queremos arranjar patrocínios, patrocínios para as nossas máquinas, para os nossos equipamentos, para a renda do espaço. Nós queremos criar apoios com as embaixadas dos países lusófonos, da Cplp, criar parcerias com essas entidades para que nos apoiem no nosso projeto. Portanto, isto vai para a frente e nós acreditamos nisto. Sabemos que temos muito por fazer, não é, Marco? Sim. Nós temos que criar a arquitetura do nosso espaço, temos que criar maior sustentabilidade financeira, nós temos que mudar completamente muitas dessas coisas, que não estão a correr muito bem, mas nós contamos que o vosso apoio não vai. Não vai. Sabemos que agradecer. Um muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo. Quero agradecer o nosso consultor, o Miguel Fernandes, que esteve sempre do nosso lado, apoiou-nos bastante. A nossa designer, Ana Paula, muito obrigado. Ou Kiko, que não está cá, o nosso padrinho, muito obrigado. Obrigado a todos que estão cá presentes, e nós só somos porque vocês estão. Obrigado mais uma vez. Obrigado. 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 Obrigado.